Boa pessoal, no vídeo de hoje o Papo Interessante tem um assunto muito interessante para você que tem uma TV Samsung. Se você tem uma TV Samsung dessa daqui, você usa o seu controle remoto, provavelmente já ocorreu algumas vezes de acabar a bateria ou o seu controle não funcionar e nós fizemos um vídeo aqui ensinando para o pessoal como que faz para usar a TV sem o controle remoto. Então nós demos a ideia de usar através desse botão que tem aqui embaixo e também mostramos outra ideia que é funcionar a TV através de um mouse como esse aqui. E aí gente, teve muitas pessoas que andou reclamando que o mouse não estava funcionando na TV. No princípio, achamos um pouco absurdo, até porque era só conectar o mouse e logo a flechinha já aparecia. Só que após analisar muito tempo, nós conseguimos aqui encontrar um mouse. Esse mouse aqui, gente, ele é da Multilaser. E esse mouse aqui, incrivelmente, ele funciona no computador, funciona no notebook e aqui na TV ele acende a luz normalmente, o LED, e não aparece aquela setinha que tem que aparecer aqui quando você conecta o mouse na televisão. Então, pensando nisso, nós pegamos um outro mouse para mostrar para você que o problema não é na TV ou nas configurações da sua TV. Aqui está o mouse, ele está ligado, como podem ver, olha só, a luz acesa e nós vamos substituir esse mouse. Veja que é um mouse da Multilaser e não aparece na tela aquela série. Então, nós temos um outro mouse aqui, que é um mouse de marca desconhecida. Aqui é Optical Mouse. Aqui está o mouse comum. E nós vamos testar ele e vocês vão ver como que é as coisas. O mouse da Multilaser funciona normalmente no notebook e aqui na TV ele não funciona. Lembrando que para funcionar o mouse, basta você conectar o mouse atrás da sua TV através da entrada USB. Olha só, gente, podem ver, o mouse acendeu normalmente e já aparece a setinha. Olha só, gente, que coisa que era o mouse da Multilaser, ele não funcionou. Então, gente, eu não sei se o problema desse mouse é algum fio que escapou ou se é, por acaso, alguma configuração do próprio mouse que já não funciona mais. Mas o fato é, esse mouse da Multilaser, ele não funciona nessa TV. Pode ser que seja apenas esse mouse e não a marca Multilaser. Até porque, gente, se não estou enganado, esse mouse, ele era usado para fazer esse mesmo procedimento aqui. Beleza? Então, para que não fique dúvida, se por acaso não estiver funcionando o seu mouse na sua TV Samsung, olha só, é só trocar o mouse, pega o mouse emprestado aí, tem um vizinho ou um amigo, seja lá quem for, e automaticamente já estará funcionando normalmente aqui todas as configurações. Lembrando, gente, que não consegue acessar o Netflix através do mouse. Não sei o motivo, mas não consegue acessar de maneira nenhuma. Se você tiver alguma dica para assistir o Netflix sem o controle remoto, escreva aqui embaixo aqui para nós, que nós estaremos também repassando para o pessoal, porque é muito importante, gente, compartilhar a sabedoria. Tudo aquilo que eu descubro e, por acaso, é uma coisa incomum no dia a dia, eu estou sempre postando aqui, gente, para dividir o conhecimento, porque as pessoas, é muita correria no dia a dia, não tem tempo para ficar tentando descobrir o manual da TV, para ficar lendo o manual. Então, gente, está aqui uma ótima dica para você que está sem o controle remoto da sua TV. Essa aqui é uma TV Samsung, 32 polegadas. Posso colocar aqui também embaixo, aqui na descrição, o modelo dela. E, provavelmente, as outras TVs Samsung também, ela permite o acesso através de um mouse. Ou também, por esse botão que tem aqui, você pode estar ligando, desligando a sua TV, aumentando o volume, trocando canais, entrando nas configurações. Tem muita utilidade, apenas um botão que tem aqui no LED do sensor da sua TV. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha e não deixa de se inscrever no nosso canal, gente. Se você quiser nos agradecer, simples, é só se inscrever no nosso canal, que nós já ficaremos muito gratos com você aqui pertinho da gente. Já passo já, adianto o meu agradecimento a todas as pessoas que têm comentado no nosso vídeo. Vocês não sabem como isso é importante para a gente. A satisfação que a gente tem de ler um comentário de uma pessoa agradecendo, outras pessoas querendo tirar dúvida. Não é sempre, gente, que nós conseguimos solucionar todos os problemas. Porque são várias fontes de problemas. Então, às vezes, a pessoa pode ficar chateada. Ah, eu tentei, não resolvi. Nesse caso aqui mesmo, muitas pessoas comentaram embaixo aqui. Olha, não funciona. Isso aí é balela. Não é balela. É um simples problema no seu mouse que não permite que você acesse a sua TV. É só pegar um mouse emprestado e você vai conseguir normalmente. Se o seu controle, igual a esse aqui, não está funcionando, nós temos um vídeo aqui também, gente, que ensina como restaurar esse controle aqui. Temos o nosso vídeo aí. Vou colocar aqui na descrição também para vocês. Para vocês que tiverem um problema no seu controle, você vai lá e consegue também consertar o seu controle. Beleza? Vou colocar aqui embaixo aqui também. Então, gente, do mais, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma